É por isso que é tão importante que os diferentes países da União Europeia reconheçam o Estado da Palestina como um movimento para a paz. O reconhecimento do Estado da Palestina é hoje um movimento político para travar os nocílio e para dizer a Israel que tem de reconhecer a legitimidade de um Estado e de um povo que está a ser massacrado às suas mãos. Há agora um conjunto de países da União Europeia que estão a tomar ações e que prometeram já reconhecer autonomamente, unilateralmente o Estado da Palestina, Eslovénia, Espanha Malta, Irlanda. E aquilo que se apela e o que faz sentido e uma política responsável com ações internacionais justa, solidária, é que Portugal se junte a esse grupo. Para isso é preciso exigir ao Governo e ao Ministro dos Negócios Estrangeiros que abandone as suas posições irresponsáveis no passado, as posições em que negava a existência de um reconhecimento, em que se opunha e negava até as posições do Secretário-Geral da ONU, de António Guterres, que se abandone essa posição irresponsável e que, pelo contrário, coloque Portugal na linha da frente de um Estado que reconhece o Estado da Palestina e que caminha para a paz e pelo respeito pelo povo palestiniano.